Há umas semanas eu vim aqui falar-vos do iRobot i1, mas não vos falei do irmão dele, o Roomba i5 que saiu praticamente ao mesmo tempo. Mas ele hoje veio fazer-nos uma visita. Ahá! Aqui! O que é que ele terá para nos dizer? Ah pá, eu vim aqui primeiro para vos dizer para subscrever o canal da Rádio Polar. Deem um like e comentem aí embaixo que tipo de aspirador tem em casa. Vamos ao vídeo. Mas então, qual é a diferença entre o modelo i1 e o modelo i5? Digamos que os dois modelos andaram na universidade a tirar o curso de aspiração avançada. Mas enquanto o i1 ficou-se pela licenciatura, o i5 tirou o mestrado em mapeamento inteligente in print. Esta tecnologia permite fazer uma gestão de limpeza das várias divisões da casa. Depois do aspirador mapear a utilidade da tua casa, vai criar um mapa onde poderás definir as divisões e assim poderes, através da app, escolher para onde queres que o aspirador vá limpar. Do mesmo modo, e graças ao sistema operativo iRobot OS, o aspirador notifica-te quando for necessário limpar essas divisões, pois vai aprendendo com os teus hábitos de aspiração. Uma das vantagens deste sistema de mapeamento in print é a ligação com outros robôs iRobot que tenhas em casa. Por exemplo, se tiveres o Brava Jet M6, o i5 faz a limpeza da divisão e quando regressa à base, a tecnologia in print link transmite a informação à Mopa para lhe dizer... Ouve lá, eu tive este tempo todo a aspirar e tu ficas aí parado. Vai lá limpar profundamente o piso e deixá-la brilhar como só tu sabes fazer. Pronto, eu vou. Eu vou. Eu vou. Ah, não se preocupem que eles não se chateiam, tá bem? É apenas uma representação. Eles funcionam perfeitamente em uníssono. Na disciplina da aspiração, temos um aspirador com um poder de sucreção 10 vezes superior ao modelo de entrada da série 600. Com duas escovas de multi-superfícies, ideal para casas com animais de estimação, escova para cantos, sensores de Artitect, que fazem com que o aspirador continue a limpar até a zona estar completamente limpa e um depósito de 0.3 litros. Quanto à navegação, o i5 aspira em linhas retas e paralelas para o máximo desempenho no mais curto espaço de tempo. Caso o queiras atirar pelas escadas abaixo, não vais conseguir. Não vais conseguir porque ele tem um sensor desnível, assim como tem também uma cabeça de limpeza auto-ajustável, ou seja, se ele subir carpetes ou tapetes, baixa o seu perfil por forma a conseguir limpar com maior eficácia. E eficaz é ele, os seus sensores e todas as suas componentes trabalham em uníssono para que não tenhas de ficar preocupado se ele vai aspirar a tua casa em condições. Tal como toda a gama i da iRobot, o i5 também permite controle através da app, assim como controle por vós através do Google Home e Alexa. A Siri também já está disponível em alguns modelos através da atualização de software de sistema operativo e uma grande vantagem desse sistema operativo é que atualiza automaticamente sem precisar de ter que fazer nada, basta estar ligado ao wireless que ele vai transferir automaticamente as atualizações e assim ficas logo por dentro das novas funcionalidades. Podes até mesmo dizer para o aspirador aspirar especificamente apenas uma divisão do género robô, aspirar à sala. E como o aspirador já fez o mapeamento da casa, vai direto para essa zona, aspira e volta para a base. E mesmo assim, se te esqueces de aspirar, ele próprio avisa-te através da app que zonas da casa precisam de ser limpas, pois aprende com os teus hábitos de limpeza e faz sugestões baseadas nesses dados. Mas não te preocupes que os teus dados não vão ser sugados pela marca e distribuídos para dezenas de bases de dados de cliente. Não, isso não vai acontecer. Aliás, é um dos principais valores da marca iRobot, a privacidade dos teus dados. Não estivéssemos nós a falar de uma marca com elevado prestígio que assegure a assistência ao cliente e fiabilidade dos seus produtos. No vídeo que fizemos sobre i1 referi e acho que é importante voltar a dizê-lo. A manutenção é muito fácil de fazer. Quase todos os componentes são modulares, ou seja, podes substituir de forma fácil e sem grande necessidade de conhecimento técnico. Mas lá está. Se tiveres dúvidas em como tratar alguns dos componentes, ou se precisares de ajuda para trocá-los, terás sempre a assistência personalizada dos profissionais da marca. É mais um aspirador da iRobot que promete fazer descansar muitas famílias e ajudar nessa tarefa tão árdua que é aspirar a casa. É que é sempre ao sábado, tipo, trabalhas a semana toda e no primeiro dia de descanso tens de andar a aspirar a casa. Com um destes é muito melhor e ganhas muito mais tempo para realmente aproveitar os sábados. E bom, termina assim a apresentação do novo Roomba i5, mais um espetacular modelo da marca iRobot. Visita uma das nossas mais 50 lojas se quiseres saber mais sobre este produto. Não te esqueças de subscrever ao canal, dar um like e vemos-nos num próximo vídeo. E aí E aí